o nosso novo dia novo dia para mim, vamos lá, vamos embora vamos subir, casa, trancada, eu desisto para empregado não deixar trancada, vou pegar a chave agora minha casa está bonita hoje, mas está muito bonita minha casa hoje vamos lá de fora um pouquinho, para mostrar a casa para vocês começando agora o primeiro episódio aqui, fazendo um vlog para vocês não sei se pegaram a minha moto ali já, meu carro está de certeza, minha casa olha a vista que bonita, olha que vista, olha que vista que eu tenho aqui minha chasqueirinha, aqui um jacuzzi, minha piscininha, frente para vista, olha que bonita minha casa olha que coisa bonita, os carros passando, tranquilão aqui, estou muito tranquilão, minha casa é muito show, muito show mesmo é, mas é hora de dar um rolê na cidade, né? vou dar um conhecido na cidade mesmo de novo, dar uma volta e mostrar para vocês esse é o primeiro vídeo, esse é o primeiro vídeo, estou fazendo esse vlog ai, minha vida de luxo ai, para vocês conhecer também não sei, não sei, talvez meu pai tenha saído com a moto, não, está aqui também, olha show de bola, minha moto é muito massa vou fazer, vou fazer uma viagem lá para o lado do interior com ela ai, dar uma volta de bastante espaço e aqui minha nave, olha minha nave garoto, olha minha nave garoto, olha que show de bola olha ai, que show de bola, vamos lá então, dar uma volta com minha nave sente, sente, sente como é bonita a belezinha, sente como é linda essa belezinha sai, sai fora, dá um rolê né, dá um rolê, fica tranquilão, só vendo galera, um zóio louco né, um zóio louco olha aqui, vamos ver esse carrão passando, olha como é que é né galera fica louca, doidinha vendo esse carrão passar a Verona aqui passar né, não é pra todo mundo que vê ela né vou dar uma volta aqui, só uma volta mesmo para mostrar para vocês a vizinhança aí para vocês conhecerem, tem ninguém atrás de mim vou dar uma volta com a moto, se vocês quiserem aí, pede aí nos comentários do meu vídeo se quiser só pedir aí que eu vou dar uma volta aí também uma volta aqui dentro também o plano da casa aqui só máquina essa máquina aqui eu quero mostrar para vocês agora vou dar uma esticada nela para vocês verem não vou respeitar sinal não vou dar uma esticada para vocês verem olha a velocidade, olha lá olha lá 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 dentro, 200, tranquilo 200 tranquilo, olha lá uuuuh maluco só uma esticadinha que eu dei, vou na manha né, por sinal a polícia me pega se vai mexer o saco, vou ter que comprar eles de novo né olha como é que é olha a volta aqui dá uma abastecida na máquina eu abasteço porque parece que meu mordomo abastecer a vermelha uuuuh olha lá já nem ouviu pelo menos essa máquina ela já pira né vai descer ao verde uuuuh uuuuh se assustou aqui ó uuuuh tem outros peixes no mar só dar uma volta com a minha bugatti show de bola primeiro vídeo então eu não sei muito bem o que fazer eu fiquei meio meio perdido aqui no meu vlog não sei o que fazer né mas vamos ver como é que vai acontecer um opalão eu achei bonito também precisando pegar um opala desse e dar uma mexida vou passar vou testar no vermelho né embora vou testar no opala e vou puxar vamos ver se ele vem ah que medroso ah ela vai ficar esticada aqui ah não vai espetar sinal não vamos embora vamos embora quero esticadinha quero esticadinha uuuuh uuuuh sai garoto nossa vamos embora vamos embora vamos pra casa mandar o carro dar aquela tranquilidade né dá aquela relaxada em casa acho que vou entrar na piscina mesmo aproveitar tá o dia hoje tá quente pra caramba dá aquela aproveitada né ficar na piscina aquela relaxada tomar uma cervejinha é isso ai galera vai acompanhando meu vlog ai quem gostar vai pedindo que você faça alguma coisa na minha vida ai mostrar mostrar mais algum carro que eu tenho lá na minha garagem eu tenho outros carros não tão aqui só tô na minha outra casa mas depois eu vou lá e mostro pra vocês beleza galera ai na frente passar o opalão tá chovendo o opalão aqui agora vem vem na minha é isso ai vamo lá vamo lá vamo lá puxar essa veirão aqui pra detonar galera cheguei pro outro lado então ó já dei boa já dei boa já dei boaça isso ai chegando em casa agora é isso ai chegando em casa dá aquele trochado aqui garagem show de bola é isso ai galera vou ficar com esse vídeo por aqui as minhas duas máquinas ai ó só show as duas máquinas só show ai vamo simbora né vamo dá aquela descansada só no show aqui essas máquinas aqui dá aquela descansada lá em baixo né show de bola né depois que eu mostro pra vocês mais a casa ai só vou mostrar ai rapidinho só pra vocês verem ai eu vou dar aquela descansada agora né é não ta fácil pra ninguém né essa vista aqui é muito bonita falo galera depois eu falo ai nos comentários do blog ai o que vocês acharam tchau 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 Obrigado.